Galera, eu trouxe a receita desse mousse de limão que fica bem cremoso, não vai gelatina e não precisa de liquidificador. Você quer aprender? Então vem comigo. A gente vai usar 6 limões espremidos, o suco menos concentrado, que equivale a meia xícara. Vamos usar uma caixa de leite condensado e uma caixinha de creme de leite. Vamos usar uma tigela e um batedor para fazer o nosso mousse. Na tigela iremos primeiro colocar uma caixa de leite condensado. Gente, o leite condensado e o creme de leite estava em temperatura ambiente, mas se vocês deixarem na geladeira, refrigerar, o mousse vai estar no ponto certo. Agora vamos colocar a caixinha de creme de leite e vamos colocar o suco dos nossos limões espremidos. E lembrando que tem que coar o suco para não cair semente e nada demais no nosso mousse. E agora a gente vai emulsionar a nossa mistura do nosso mousse de limão. Ou bater, não sei como é que você chama, não sei que é a mesma coisa. E agora ele já chegou no ponto que a gente queria, eu já experimentei e está um pouquinho doce. Para ficar melhor, porque mousse de limão ou de maracujá tem que ficar um pouco azedinho, né? Vou colocar mais dois limões espremidos e coados. Aí você sempre vai vendo o ponto que você quer. E agora a gente vai, para decorar, a gente vai colocar, ralar a parte superficial do limão, a casca. Gente, não rala demais, porque se chegar na parte branca do limão, você vai estragar com seu mousse, ele vai ficar amargo e ninguém vai querer comer. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. E a gente levou na geladeira por duas horas e ficou assim esse mousse, nessa consistência, bem cremoso, bem azedinho, que dá para você usar em recheus e coberturas e muito mais. E essa foi mais uma receita caseira do chefe para vocês. Valeu! E aí